Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo é um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. 3, 4, 2, 1, 13, 41 e Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares. 3, 6, 14, 9, 6, 5, 5. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. 10 horas, 7 minutos. Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, 1º de setembro de 2016. Está começando na Globo, Natal, mais um Manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, o Cidadão Globo, cuidando de você, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe de tudo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Bom dia, Duarte Júnior. Bom dia, Francis Júnior. Hoje, 1º de setembro, continua o pagamento do INSS e a partir de hoje, terminação 6, quem recebe acima de um salário mínimo. Tá certo? Bom, só lembrando que a partir de agora, o PIS e o PASEP continuam pagando aí na tabela. Nascidos em julho e agosto, estão recebendo. Nascidos em julho e agosto, tanto o PIS quanto o PASEP. O PIS, terminação 0 e 1. E o PASEP, nascidos em julho e agosto. A todos, muita paz, muita luz. Que Jesus abençoe, abençoe, abençoe a todos vocês. Tá certo, Levi. Daqui a pouco, nós vamos ter mais informações. Inclusive, nós anunciávamos até ontem, que ontem era o último dia para você sacar o PIS e o PASEP. E eu até dizia, eu até dizia que você cuidasse, né, ainda tem um milhão de brasileiros para sacar o PIS. E agora, me chega a informação que o governo federal ampliou para 31 de dezembro. Se você não tirou o PIS ou o PASEP relativo ao ano base 2014, esqueça o prazo final de ontem. Esqueça. O governo prorrogou de novo, agora para 31 de dezembro. E eu não digo mais prazo final, né? Não digo mais. Show de notícias. Você quer saber mais? É agora, é ao vivo, no Manhã da Globo. Gente, que homem é esse? Governo faz uma projeção de quanto deverá ser o novo mínimo a vigorar a partir de janeiro do ano que vem. Brasileiras e brasileiros. O novo salário mínimo deverá ficar em 945 reais e 80 centavos. 65 reais e 80 de reajuste, né, de diferença. Aí você pode estar dizendo assim, né, mas como é que pode? Né? Vai aumentar só isso? Problema, meu amigo. É que quem decide essas coisas são os que estão lá. Essa semana, em plena votação do impeachment, o presidente do Senado, Renan Calheiros, querendo fazer um acordo para votarem logo o reajuste do teto máximo do pessoal do judiciário. Renan queria votar urgente os salários dos ministros do Supremo, elevando o teto de 33 mil para 39 mil. Então, eu não sei se é pouco ou é muito, porque eu não sei o quanto precisa para viver o ministro do Supremo. Mas eu estou apenas dizendo para você o seguinte, eles lá têm pressa de resolver as coisas deles. As coisas nossas vão sempre ficando para depois, e é sempre menos. Muita gente comentou, e eu quero dizer mais uma vez para você, que eu não gosto muito de me meter em política, porque eu tenho um programa que tem ouvintes que segue várias correntes partidárias, e eu não acho correto eu ficar aqui me posicionando. Claro que eu voto, eu escolho candidatos e voto, porque acho que alguns ainda merecem. Mas eu digo assim, eu como comunicador, como formador de opinião, eu não acho legal eu me posicionar. Vocês estão entendendo? Dizer que sou a favor de Dilma, ou que sou contra Dilma, é que sou a favor do PT, ou que sou a favor do PMDB, eu acho que não me compete isso. Mas só para você ter uma ideia, vários ouvintes me perguntaram agora de manhã, por que é que não caçaram os direitos de Dilma? Já que quando tiraram o Collor, fizeram o impeachment e tiraram o Collor, caçaram o dele. Olha, o que a imprensa comenta, e aliás, eu não sei se é a grande imprensa, mas alguns elementos da imprensa comentam, alguns órgãos comentam, que houve um entendimento, houve um acordo. porque o presidente do Senado teria alguns interesses, com relação a votações, e propôs um acordo. Eu não sei se foi isso. Eu não sei se foi isso. Mas o que eu quero dizer para você, quando eu vi essa noite, vândalos apedrejando, vidraças de banco, lá em São Paulo, apedrejando vitrines e portas de loja, isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Deixa eu explicar uma coisa para você, como é a democracia. Nós temos 500 e poucos deputados, federais, nós temos um pouco mais de 80 senadores, nós temos os governos estaduais, os prefeitos, os deputados estaduais e vereadores. O resto, são mais de 200 milhões de brasileiros. Mais de 200 milhões, de um lado, e alguns milhares de políticos de outro. E por que eles ganham? Por que eles vencem? Por que eles enriquecem? Por que eles se locupletam e por que eles fazem acordo? Por que nós damos carta branca a eles para fazer através do nosso voto? Você imagine, você vai dizer assim, mas peraí, digamos que eu tenho um exército, mas o outro é muito grande, como é que eu vou ganhar a batalha? Bom, depende que arma você tem. Não adianta 100 mil pessoas de um lado de uma batalha com estilingue, e do outro lado ter 100 com armas de fogo de alto calibre. Então nós temos 200 e tantos milhões que dão arma poderosa para esses que estão lá, que é o voto. por isso que, né, o que é que faz eles terem poder? Decidirem salários ótimos para eles, fazerem acordo para que tudo continue bom para eles, é porque nós damos a eles isso. Agora, é difícil compreender isso, porque o cidadão comum, ele pensa assim, não, eu não estou roubando, eu não concordo com isso. não, diretamente não. Mas eles sempre não estão lá, eles sempre não são os mesmos, quem coloca eles lá? Nós. Está entendendo? Nós. Eles estão lá, porque nós mandamos eles para lá. Então, estranhamente, você caça o mandato de um presidente, e ao mesmo tempo, deixa ele com os direitos constitucionais. esse negócio é complicado. Deve ter havido alguma coisa, algum entendimento, né, não sei. Os senhores que são expertos em política, que por favor, né, e outra coisa, um presidente da República, federativa do Brasil, não importa por quais motivos ele tenha sido afastado, ele gozará dos mesmos direitos daquele que cumpriu o mandato sem ter sido afastado. por exemplo, segurança e apoio pessoal, quatro, vinte e quatro horas por dia, assessoria, dois motoristas, dois carros oficiais disponibilizados, mesmo que você tenha sido exposto o poder. Você vai ter direito a inúmeros servidores, inclusive servidores que poderão ganhar até onze mil duzentos e trinta e cinco reais para servir você, cinco de níveis, é, nível cinco, chamado nível cinco, remuneração mensal de mais de onze mil, dois de nível quatro, remuneração de oito mil e quinhentos, dois de nível dois, remuneração de dois mil e oitocentos, e outros dois de nível um, remuneração de dois mil e duzentos e vinte e sete. então, a ex-presidenta, ou ex-presidente como queiram, vai ter direito a tudo isso e, e manteve seus direitos políticos, quer dizer, Dilma poderá ser candidata a presidente se Lula não quiser, se Lula não quiser, porque daqui para as próximas eleições, mesmo que Lula seja julgado, não vai dar tempo, não daria tempo se ele for condenado, né, que ninguém sabe, não dá tempo de caçá-lo, então, é, Dilma pode ser senadora, Dilma pode ser, é, governadora do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, é o seguinte, é, o que eu vejo, isso é a minha opinião, eu acho que é quase, não é que eles sejam iguais, cada ser humano é diferente do outro, tá certo? Eu acho que Lula é Lula, Dilma é Dilma, Temer é Temer, Eduardo Cunha é Eduardo Cunha, eu acho, mas eu digo assim, na hora de todos eles defenderem o seu, defenderem o seu, e você sabe o que é que eu tô falando, né, quando eu digo o seu, na hora de defender o seu, todo mundo falhasse seus entendimentos, tá certo? Então, havia uma tentativa de entendimento na madrugada, inclusive com o PT, que até o pessoal do PT lá disse, rapaz, que é isso, rapaz, vocês estão ferrando a presidenta e já querem começar agora aqui, não, porque tem um negócio aí pra gente resolver, entendeu? Então, livraram Dilma da cassação dos direitos políticos, e fica tudo como está, né? Temer, vai pegar um abacaxi brabo com esse negócio da previdência, meu amigo, eu tô sabendo, eu tô sabendo que se a reforma da previdência passar, bote aí 70 anos pra se aposentar, 70, poderão mexer até com o LOAS, aquele benefício, dependendo do LOAS que você recebeu, você poderá ter um corte de 50%, vai ser um negócio pra atorar, né? Então, temer vai encarar aí um desgaste violento, e daqui a dois anos, poderemos voltar a ser tudo como era, como estava antes, né? Então, senhoras e senhores, nada de jogar pedra em vidraça de banco, os bancos, os bancos têm bilhões e bilhões pra no outro dia repor vidraça, o problema não é quebrar vidro de banco, pessoal, não é jogar pedra em porta de loja, o logístico tem nada a ver com isso, não, eu vi pessoas chorando, não, bom, pelo amor de Deus, meu amigo, nós estamos no século 21, tá aqui o, 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 a internet informando tudo, 24 horas, é, termina, termina tudo ficando do jeito que estava para cada um deles, eles lá, nós aqui do mesmo jeito, salaram o mínimo pra cá, não sei quanto pra lá, mesma coisa, já esqueceram o negócio da Petrobras, ninguém fala mais na Petrobras, gente, pelo amor de Deus, tá na hora da gente acordar, viu? Esse gigante adormecido, tá no ronco da moléstia, faz 500 anos que esse pai ronca, né? Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, da cor dos seus sonhos, revenda, 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado, Zona Norte, consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares, 3614-9655. Com a linha de Esmalte Dot, você faz sucesso por onde você for, são dezenas de cores incríveis, entre cremosos, transparentes, cintilantes, glíteres, Esmalte Dot é da cor dos seus sonhos. Você pode ganhar dinheiro vendendo Esmalte Dot. Ligue pro Armazém Paulino, 3421-1341, 3421-1341, ou procure na perfumaria Dois Irmãos, na Avenida 10, no Alecrim, quase em frente ao Shopping 10, que tem tudo pra sua perfumaria. Tem Esmalte Dot pra revenda, tem gel mundial, sensacional pra dor e cansaço nas pernas, gel de alecrim também, tem tudo. 3223-1001, 3223-1001, Esmalte Dot da cor dos seus sonhos. Você pode marcar hoje uma avaliação dentária na Clínica Oitava Rosado, tá certo? Anote aí o número. Você vai ter raio-x, clareamento, extração, obturação, tudo que você precisa pra você ter dentes bonitos e uma boca saudável, que é muito importante pra sua saúde geral. 3614-9655, 3614-9655. E aquele exame que o médico pediu e você não pode fazer ainda, você vai fazer agora na Oitava Rosado. eletro, ecocardiograma, análises clínicas, mamografia, digitalizada, raio-x, tomografia, tudo que você precisa e consultas, todas as especialidades, tá? 3614-9655, 3614-9655. Aqui no nosso WhatsApp, você mandando o seu alô e você contando sua história aqui no quadro, a procura, é, da felicidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar aqui um bom dia. A moça falou aqui, tô sem celular, mandei pro concerto, mas não, olha aqui, a importância de manter contato conosco. Tô falando pelo WhatsApp da minha mãe. Ok. O importante é que você esteja aqui conosco. Pessoal perguntando aqui no WhatsApp, pagamento da prefeitura. pessoal, a prefeitura prometeu pagar até o sétimo dia útil de setembro, tá? Até o sétimo dia útil de setembro, ok? É, deixa eu ver aqui quem mandou mais, é, você pode falar sobre os pensionistas do Estado? Já foi decidido? Ô Alessandra, ainda não, ainda não, tá certo? Não tenho ainda uma confirmação do calendário de pagamento de agosto dos servidores do Estado, mas pode ficar tranquila que logo que tiver, vocês saberão com certeza, tá? Mais uma pergunta aqui, eu gostaria de saber, é, o décimo para as pessoas que recebem pelo Estado, é, aqui tem muitas perguntas sobre pagamento, né rapaz? Situação tá meio complicada, não? É, Zoraide tá dizendo, fazendo um apelo aqui pra Caerne, no Cidadão Globo, na rua em que ela mora, tá faltando água há dezesseis dias. Pessoas idosas, é, em casa, ela disse que já ligou, mas só fala a mesma coisa. É, dizem que vão resolver e até agora nada. Atenção Caerne, rua Major Afonso Magalhães, tá certo? Rua Major Afonso Magalhães, sem água, há dezesseis dias, a população quer pelo menos uma explicação aí de vocês, tá bom? Aniversário de Rosa, né? Alô Rosa, parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alô Ilma Fonseca, é, homenagem do irmão Robson Fonseca na Candelária, parabéns Ilma também, muitas felicidades pra você e muitos anos de vida. É, deixa eu ver aqui, essa ouvinte me mandou, é, olha, o que, o que, o que o Estado, o que o Estado definiu foi, por exemplo, terça-feira dia trinta, eu, eu falava aqui no início da semana sobre isso, o Estado começaria pagando algumas autarquias, é, 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 por exemplo, Detran, Jusserne, é, Idema, Caerne, Potgás, órgãos que têm arrecadação própria, tá? Esses órgãos recebem mais cedo porque eles têm autonomia financeira, tá? O que está previsto pra segunda-feira dia cinco, é os servidores da ativa que são lotados na educação, independente da faixa de salário, tá? Dia cinco, repito, pessoal da ativa, lotado na educação, independente do valor, tá? Estão ainda no aguardo do complemento do calendário de pagamento dos servidores estaduais, logo possível, a gente passa aqui pra você, tá bom? É, estamos no aguardo, portanto, então, é, pensionistas ainda não, não temos como informar, tá bom? Eu vou pro intervalo, volto daqui a pouco, no Manhã da Globo. Estamos apresentando o Manhã da Globo, com Duarte Júnior. Oferecimento esmalte e dote, da cor dos seus sonhos. Revenda, 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas, exames e procedimentos detalhes com preços populares, 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. 10 horas, 34 minutos. Alô, Ariadne de Estremóis, um abraço pra você. Ela tá dizendo que hoje é aniversário do tio dela, o Chiquinho. Ela queria ver se você lê esse textinho pra ele. Tio, hoje, meus parabéns, vai para um senhor que sempre cuidou de mim, me protegeu, me ajudou. Por isso que eu te amo muito. Beijo da sua sobrinha, linda Ariadne. Que mensagem bonita de uma sobrinha pro tio, hein? Puxa, parabéns, amigo. Você é feliz. Você tem uma sobrinha assim, tão, né, que lhe ama tanto. Bacana. E agora, senhoras e senhores, esse mês de setembro vai ser ainda um pouco imprensado, né, por conta das isenções dos candidatos. O programa aparenta, assim, mais curto, né, que a gente fica com menos tempo, mas a gente vai aqui procurando, né, levar o programa na normalidade, enquanto os candidatos vão aí apresentando as suas propostas, dizendo o que é que eles pretendem, o que é que eles querem fazer. É um espetáculo, né? É um negócio espetacular, a democracia, a democracia é uma coisa maravilhosa, né? Nossa, como é bom a democracia. Vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Aliás, a democracia, na minha opinião, a democracia é uma das maiores sacadas da humanidade, porque desde que mundo é mundo, alguém tem que mandar e alguém tem que obedecer. Eu não estou dizendo que isso é certo, eu estou dizendo que é democracia. E até, até antes de, de, de se criar a democracia, democracia já é antiga, viu, pessoal? Não é de hoje. Mas os outros regimes, eles, eles só conseguem isso na base da força. E a democracia, não. A democracia, ela passa a ideia de que está tudo ok, que você tem a sua liberdade, você vai lá, você escolhe a pessoa, você tem seus direitos, aí fica cada um no seu canto, fica tudo resolvido. A democracia é uma coisa espetacular. Bom, mas vamos aqui para o quadro A Procura da Felicidade. Você pode mandar a sua história, a hora que você quiser. Eu estou lhe dando a oportunidade de você falar do seu sofrimento, da sua dor, aqui no quadro A Procura da Felicidade. Eu estou lhe dando a oportunidade de você ouvir uma orientação para a sua vida, uma chance de você mudar o seu destino, através do nosso comentário e também da opinião dos ouvintes. É só você escrever aqui no 987495040, 987495040, tá? A história de hoje nos faz aqui uma pergunta muito interessante, muito. Você deve buscar a felicidade acima de qualquer coisa? Você acha que a felicidade do ser humano está em primeiro lugar? Ou pode ser que a sua felicidade chegue, mas por outras questões, você abra a mão delas? Essa moça de 28 anos encontrou há um ano atrás tudo o que ela esperava. Ela encontrou, pelo menos o que ela pensa até hoje, o que muitas mulheres que estão me ouvindo tentam encontrar e não conseguiram até agora. ela diz que encontrou o homem da sua vida. 35 anos, livre, trabalhador, romântico. Ela encontrou aquele que se pode chamar de um cara legal. Aí, tudo bem? Quase. Vou lhe explicar por quê. Porque a mãe dela tem 55 anos. E há cinco anos, a mãe dela tem precisado muito da presença dela, porque a mãe dela é doente. E este rapaz está de malas prontas para ir embora para o sul ou sudeste do país. Vamos colocar assim, não precisa dizer lugar. E ele diz, você vem comigo. Porque o seu sou o homem da sua vida deu certinho. Porque você também é a mulher da minha vida. E ela, essa pergunta que ela vai me fazer eu vou tentar responder e você vai me ajudar agora pelos telefones da Globo 4006-6180 ou 4006-6185. A felicidade dessa moça deve estar acima de tudo ou acima do seu desejo de ser feliz está a necessidade dela estar na presença da mãe porque a mãe precisa dela porque a mãe fez tudo por ela e a mãe está doente e a mãe só tem ela de filha. A mãe dela tem dois filhos mas estão casados tomando conta da vida dele as mulheres dele tem lá seus objetivos na vida nenhuma delas está interessada em cuidar de sogra. Só tem ela. E aí a pergunta para você me ajudar agora por favor me ajude. você me ajudando estou ajudando a ela 4006-6180 ou 4006-6185 você iria embora viver a sua felicidade com o amor da sua vida ou o apelo humano o apelo humanitário o apelo filial o apelo matado para você ficar com a sua mãe porque é uma questão profissional pessoal ele vai ter que ir embora ele não está fugindo de nada ele precisa ir embora ele quer ir ele não quer ir só ele quer ir com ela e agora alô alô quem fala Lúcia do Pernamirim minha querida você iria ou não eu não iria não você abriria a mão da sua felicidade com certeza porque na vida do Arthur Júnior e a mãe a gente só tem um e um me acha em qualquer campo eu mesmo se fosse ela eu não ia não mas ela está dizendo que isso aí é diferente isso aí é um cara sim do Arthur tudo no começo é flor a gente nunca sabe do dia da manhã quando a pessoa vai pegar a galinha nunca deixou sim então por você ela fica ela fica porque mãe é tudo nesse mundo tá certo mãe é mãe marido já sabe um voto um voto para você ficar com a sua mãe que está doente precisa de você alô bom dia bom dia Eduardo quem fala Jerusalém você vai ou fica Eduardo eu ficaria se ele gosta dela mesmo ele vai e espera se a mãe dela fica boa ou até uma coisa pior ninguém sabe ou então levaria ela junto agora como a outra mulher disse aí mãe só tem um e homem tem todo canto e ela não fica sabendo que esse tema é tão especial assim não obrigado querida pela sua participação olha a enfermidade o pessoal está perguntando aqui ela não me autorizou a dizer é uma enfermidade que precisa mesmo sabe aquele problema de saúde que você não sabe até quando não é uma doença qualquer que vai passar amanhã ou depois não é viu é um problema que requer realmente cuidados alô bom dia bom dia oi amigo e a sua opinião doardo é uma questão um pouco delicada você terminou de dizer que a doença não é muito simples então consequentemente requer um cuidado então eu vou dar uns conselhos se ele realmente gosta ela que fique aqui se planeje para ver essa situação da mãe porque ela também não fala se tem mais alguém com certeza ela é a mais próxima então vamos contestar ele vier de sua situação e disse eu gosto de você e tudo mais e aguardar para ver essa condição da mãe quando a mãe realmente melhorasse ela poderia junto com a mãe também conscientizando quer dizer uma boa conversa tudo está certo amigo obrigado pela sua participação eu vou chamar o intervalo olha estão sugerindo aqui ela levar a mãe mas ela já tinha me dito que não tem não tem essa possibilidade não há condição da mãe também eles vão ainda iriam se estruturar para onde ele vai no momento não há condição dela ir junto com a mãe ou ela vai com ele ser feliz com ele ou ela ele vai só e ela fica com a mãe eu volto daqui a pouco dois minutos estamos apresentando com Duarte Júnior rapidamente mais participações ao vivo alô 10 horas e 47 oi bom dia quem fala Dalvanete qual seria a solução mais sensata para resolver a situação dessa moça eu aconselho que ela fique porque se ela for ela não vai ver em par sim e se ele for realmente como ela acha que é no futuro eles vão se encontrar de novo e vai dar tudo certo porque se é vai ser ela deixando ele ir que não vai que não vai dar errado que vai dar errado então é melhor que ela fique porque aqui ela vai ter mais parte do que se ela for você quer dizer o seguinte se for sincero não vai acabar de uma hora pra outra né pois é tá certo Dalvanete obrigado querida é ela tem 28 ele tem 35 a mãe tem 55 a mãe é doente a mãe precisa dela ela tem dois irmãos mas os irmãos já casaram e as suas respectivas esposas são mulheres é que trabalham fora muito ocupadas não tem tempo pra cuidar de sogra só resta ela ele vai ter que ir embora né pro sul ou sudeste é questão profissional e ele quer ir junto com ela mas ela tá com pena tá com sabe ela sabe que a mãe precisa dela alô quem fala oi amigo então qual a sua opinião com certeza ela fica né Duarte cuidando da mãe sim Duarte outra coisa aqui pra gente rasgar a constituição valeu tá certo obrigado amigo são 10 e 40 que rasgaram ou não na minha opinião pra mim a galera lá se entende né aqui essa aqui não gosta aqui ó a galera a galera alô alô eu quero ir pra citar oi quem fala alô ai Dionysio Eduardo Dourado oi Dionysio pode falar aqui bom dia e você acha que ela fica ou vai então Duarte eu acho que ela deve ir ela não deve ir imagina aí assim ela procura outra maneira eu queria que ela é inteligente de lidar com essa situação não é Duarte sim porque assim pra algumas coisas o céu é o limite mas quando se trata de amor materno né Duarte é amor e como a menina falou pra ela aí ficar preocupada né lá no outro no outro estado é verdade aí é bem delicado assim é pessoal bem pessoal mas assim com a opinião de todos eu acho que ela não deve ir obrigada Duarte tá certo obrigado querida sobre essas questões políticas eu só eu só digo uma coisa o Brasil só vai ter jeito no dia que todos os que roubarem forem presos todos os que roubarem todos qualquer um pode ser o presidente pode ser um senador pode ser um deputado pode ser um funcionário pulpo pode ser qualquer um e o Brasil não continue alimentando a vida de quem não tem dignidade pra ser político fora isso é besteira ficar falando disso ou daquilo ali pra mim estão mais ou menos no mesmo patamar eles ali ali em Brasília eles todos eles o que eles querem é se segurar todos eles ali não tem nenhum santo nenhum um umzinho sequer umzinho você pode até simpatizar com um você pode até simpatizar com outro e simpatizar com outro ali não tem nenhum santo e deviam e os que roubarem que forem oficialmente condenados deviam ir pra cadeia e devolver o que roubaram mas no Brasil isso não vai acontecer nunca então não adianta o povo ficar falando rasgar a constituição coitada de Dilma coitado de Lula a Temer é legal não sei quem isso é homem pelo amor de Deus o problema não é isso não o problema não é Lula nem é Dilma nem é Temer nem foi Collor nem foi Fernando Henrique nem foi Sarney o problema aqui é o povo o problema é nós eles vão pra lá ficam lá morrem lá eles morrem lá ficam lá 200 anos a gente mandando segurando ele lá é só nós que seguramos ele lá pessoal vamos parar com essa coisa da gente pensar que a gente é anjo alô quem fala Raquel Raquel você acha que essa moça deve ir com o seu amor ou deve ficar pra cuidar da mãe ela deve ficar pra cuidar da mãe e se ela é a mulher da vida dele o quanto ele é da vida dela isso vai se resolver eita que radinho alto pois não querida pode falar ok tá certo você tem razão porque a gente gosta de dizer isso aí depois não é então é bom ela ter certeza pra depois ela não ficar dizendo mas eu pensei que você era o homem da minha vida eu deixei minha mãe tá certo então você mais um voto pra que ela fique com a mãe mais um voto e rapaz já tem outro intervalo aí já tem mais gente pra falar aí no intervalo vamos lá estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento esmalte dot da cor dos seus sonhos revenda 3421-1341 e clínica oitava rosado zona norte consultas exames e procedimento detalhes com preços populares 3614-9655 vamos com mais participações ao vivo no quadro a procura da felicidade alô bom dia quem fala é Maria você fala de onde Nova Cidade Maria essa moça está à procura da felicidade encontrou o homem da vida dela mas só que ele vai ter que ir embora pra outro estado bem longe daqui mas a mãe dela está doente precisa dela o que é que você recomenda que ela faça eu recomendo que ela fique com a mãe dela se ele gostar dela mesmo se ele amar ela de verdade ele vem à procura dela né porque a mãe da gente é tudo eu mesmo eu acho a mãe da gente é tudo e se ele gostar dela ele vem ela não pode deixar a mãe dela pra ir com ele e a mãe dela vai ficar com quem ok querida obrigado pela sua opinião mais um voto pra que ela fique se o rapaz estiver ouvindo já está meio triste vai viajar sozinho vai arrumar as malas e partir sozinho alô bom dia quem fala alô quem fala é 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 um abraço pra vocês aí muito obrigado pro pessoal a minha opinião é que ela fique ah porque eu eu tenho aconteceu isso comigo também foi mesmo eu tive que cuidar do meu minha mãe faleceu eu tive que cuidar do meu pai de 93 anos apareceu um homem na minha vida uma pessoa muito especial e eu disse pra ele se ele me amasse ele ficaria do meu lado com meu pai eu não abandonava meu pai então ele deixou o trabalho dele em Santos a família e tá morando aqui no interior tá certo querido obrigado pela sua opinião ela ela não só opinou como ela falou sobre que medida que atitude que decisão ela tomou quando ela precisou né é exatamente em algo semelhante quer dizer ela teve que optar em cuidar do pai ou não preferiu cuidar do pai após a morte da mãe alô bom dia nossa tá saindo o que que é isso mas o que acontece cada coisa aqui estranha não é verdade aqui acontecem umas coisas que parecem lá em Brasília em plena votação do impeachment a galera conversando lá nos bastidores dizendo ei rapaz vem cá ó vamos ajeitar isso aqui que aí a gente ajeita ali aí o cara falou rapaz espera aí nós estamos votando o impeachment vamos ter calma né deixa terminar o impeachment primeiro esse país é uma festa menino esse país é uma maravilha por isso que eu nunca pensei em sair daqui é um lugar maravilhoso né o impeachment rolando e o cara por trás ei mas e aí vamos ver vamos ver logo esse negócio aqui rapaz aí o outro falou homem pelo amor de Deus deixa terminar a votação esse país vocês não sabem o país que vocês moram vocês não sabem vocês precisam ver os bastidores do negócio alô Brasil quem fala Lismar oh muito bem qual a sua opinião eu acho que ela deve ficar com a mãe dela sim porque eu sou experiência viva disso também eu já passei por isso eu deixei minha mãe deixei minha família pelo homem que eu achava que era o príncipe encantado e hoje o príncipe virou sapo né nossa que coisa rapaz pois é então você está falando com o conhecimento de causa né muito bem obrigado querida e lamento por você você no caso você está dizendo que você tomou a decisão errada olha está na hora do noticiário já e daqui a pouco a gente volta Oferecimento Esmalte Dot da cor dos seus sonhos Revenda 3421-1341 e Clínica Oitava Rosado Zona Norte Consultas Exames e procedimentos detalhes com preços populares 3614-9655 Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Na Bolsa de Empregos do Manhã da Globo oportunidade de trabalho exigências possuir veículo próprio ou alugado atividade remunerada na habilitação 99842-7760 99842-7760 Se você já trabalhou como administradora de condomínios ou administrador e que tenha trabalhado e que tenha trabalhado com o sistema Condor salário inicial 1500 mais benefício 3661-3489 3661-3489 3661-3489 Jardineiro jardineiro vaga para jardineiro com experiência enviar currículo para contato arroba conserve natal.com.br contato arroba conserve natal.com.br você pode conferir essas oportunidades e outras também nas páginas nos classificares da Tribuna do Norte ou na TN online Tribuna do Norte online esmalte esdote para revenda lá na perfumaria Dois Irmãos no Alecrim ali quase em frente ao Shopping 10 você adquire para revenda você pode parcelar no cartão e lá tem tudo também para a sua perfumaria 3223-1001 3223-1001 esmalte esdote da cor dos seus sonhos e aquela consulta médica que você precisa agora você vai poder fazer ligue e garanta sua consulta todas as especialidades médicas a preço popular na oitava rosado 3614-9655 3614-9655 no Cidadão Globo atenção Caerne mais um aqui para o pessoal da Caerne cano quebrado na Abimael Florencio Bernardo há vários dias jorrando muita água limpa um verdadeiro desperdício moradores já ligaram mas até agora nada já faz uns 4 dias é na rua do depósito São João é ali no Alvorada 4 por trás do IFRN da Zona Norte tá certo vindo no sentido das fronteiras é assim que entra na Abimael é você a Caerne vai visualizar logo o estrago da água né ok vamos para o telefone mais participações ao vivo no quadro a procura da felicidade alô bom dia quem fala é o Nuno Scandalari oi amigo pode falar é se ela ama a mãe ela tem que ficar e fora temer tá certo amigo obrigado pela sua participação né vamos lá mais uma alô bom dia bom dia quem fala é Jacira aqui do Colandinho Jacira como é que vai você tudo bem graças a Deus você é temer ou é Dilma rapaz eu não sou nenhum você você faz bem você que tá certa é não sou nenhum ô Duarte nós aqui eles lá eles lá se entendem a gente aqui que tá ferrado mas minha querida voltando ao assunto o que é que você acha Duarte eu acho que ela deve ir sabe por quê porque assim quer dizer que os irmãos dela podem ser felizes e ela não pode é pois é eu acho que ela tem direito de ser feliz ela conversa com os irmãos dela se a mãe dela é uma pessoa doente paga uma pessoa pra tomar conta não precisa ela abandonar a mãe dela ela vai pra lá ela sabe de notícia tem telefone tem internet e outra coisa quando ela puder ela pode vir visitar ela né se o irmão pode ser feliz ela também pode e um dia Deus o livre que a mãe dela for ela vai ficar dizendo assim eu não fui feliz por causa da minha mãe que eu tive que cuidar da minha mãe sim vai ficar sempre essa dúvida né eu não quero ser contra a maioria das pessoas até porque eu sou mãe sim mas eu não me sentiria bem se meu filho deixasse de ser feliz por causa de mim tá certo obrigado viu querida pela sua opinião muito interessante você tá dando uma opinião diferente mas é muito importante e você tocou num assunto que eu ia até falar daqui a pouco na minha no meu comentário a gente precisa ter certeza do que está decidindo pra depois não ficar remoendo o passado é eu devia ter ido ou eu devia ter ficado você tem toda a razão são 11 horas e mais 12 minutos 11 e 12 um abraço pra seu Tora olha o nome dele o Marco Brito tá dizendo aqui que seu Tora não perde pode torar o mundo lá fora pode pode ter um tsunami um um temporal um tornado que for seu Tora não sai do pé do rádio alô bom dia hein Altamira lá no Pará não é possível o Manhã da Globo está em todo o país em todo o planeta alô alô quem fala grande Duarte Júnior tudo bom é quem tá falando é Ricardo você está em Altamira Altamira aqui no Pará não é possível rapaz que bom tudo bom mas você é daí ou você é daqui sou de Natal mas estou aqui em Altamira já faz 6 anos trabalhei muito tempo aí no transmissor da Ponta Negra sim rapaz que bom que bacana que você continua me ouvindo mesmo estando aí tão longe né exatamente o Pará fica um pouco distante daqui muito distante mas me diz uma coisa você quer dar sua opinião sobre essa moça quero sim Duarte pode ficar à vontade rapaz é o seguinte eu faço parte aqui da igreja católica apaixonada familiar aqui em Altamira e a gente dá prioridade à família certo eu acho que inviável ela abandonar a sua mãe e seguir e seguir junto com um rapaz que é um amor amor só de mãe né Duarte entendeu sim é preferível que ela continue com a sua mãe resolva logo o problema da sua mãe de saúde se estabelecer a saúde da mãe dela ela segue o rumo dela e busca do amor dela né sim entendeu pois está certo meu querido obrigado por você estar nos acompanhando aí em Altamira no estado do Pará um abraço escuto o seu programa todos os dias aqui viu tá certo obrigado meu amigo Maria Elza Marques de Cidade Jardim parabéns pra você também muita gente aniversariando nesse primeiro de setembro né é uma minha sogra também está fazendo aniversário hoje é um dia muito bonito para fazer aniversário né porque o mês de setembro é um mês muito charmoso né é um mês muito chique né olha aí Beto Guedes ó Sol de Primavera Francis Júnior hoje no Capricho você viu Levi quando eu falei no Pará ele em 5 segundos achou ali um carimbó do Pinduca que era a marca registrada de Belém do Pará e eu falei aqui nos aniversários antes de setembro ele já encaixou ali Sol de Primavera com o grande mineiro Beto Guedes ó aí sem falar nas manhãs de setembro da Vanusa né pois é vamos com mais uma participação enquanto eu falo aqui né antes que eu falo aqui a nossa opinião sobre essa história é alô pois não bom dia bom dia quem fala é Camelita Camelita eu soube que você aniversariou há poucos dias 89 nas costas e eu mandei os parabéns pra você eu agradeço também o seu é no dia 4 de outubro e gravaram e gravaram e guardaram pra sua posteridade olha aí pra quando você morrer daqui a 200 anos aí vai guardar de lembrança vá querida ah sim tá certo um abraço pro André que foi que lembrou o seu aniversário também obrigado querida você sabe porque Franci francescultou essa música aí do Giliard eu pergunto pra você por que por que que Franci Júnior colocou Giliard quando eu estava conversando com Carmelita é porque Giliard é o seu sobrinho Carmelita não fale mal de Giliard ele é ele é um rapaz muito ocupado por isso faz 200 anos que ele não liga pra senhora porque ele é ocupado é tô brincando Giliard é gente boa tá certo obrigado querida tá certo obrigado você é uma pessoa maravilhosa olha ela é a tia do Giliard mesmo realmente mas olha pessoal é o seguinte eu quero dizer pra essa moça que tem tem decisões da nossa vida que muitas vezes marcam a vida da gente para sempre é não é fácil que você vai decidir claro que a maioria foi pela emoção pelo sentimento filial não é claro que a maioria apostou que você deve ficar com a sua mãe que é doente precisa de você então vejamos se este homem realmente ama você ele não vai deixar você somente porque ele vai pra outro estado mesmo que seja Rio São Paulo ou lá pras bandas do sul Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul se você o ama e você confia nele você não não vai ficar preocupada não vai aparecer nenhuma paulista ou paulistana não vai aparecer nenhuma carioca não vai aparecer nenhuma paranaense não vai aparecer é nenhuma gaúcha que vai tomá-lo de você tá certo? a ouvinte que disse aliás mais de um ouvinte falou aqui ouvintes também do sexo masculino falaram fica difícil você ser feliz indo embora viver o seu amor deixando sua mãe aqui doente sozinha dependendo de alguém fazer favor a ela tá certo? ele pode ir como foi sugerido aqui também ele pode ir e preparar o terreno pra depois quem sabe levar você e sua mãe já que agora não pode enfim enfim fique tranquila porque o que é sincero e verdadeiro ninguém tira de você tá certo? ninguém perde aquilo que não tem ninguém deixa de ter aquilo que é seu tá certo? o que você tem você não vai perder se você perder seu namorado pra outra porque ele foi embora você não o tinha eu defendo a ideia de que você não perde aquilo que lhe pertence o que eu perdi na vida não era meu tá certo? então a decisão mais sensata é você ficar cuidando da sua mãe porque o pessoal falou aqui mas ela não tem dois filhos? tem tem mas não quer cuidar ou não pode ela não tem duas noras? tem mas as noras não querem então não adianta você ter e não poder dispor é como se você tivesse uma conta no banco e essa conta estivesse bloqueada não adianta ter se você não pode usufruir o que sua mãe tem de concreto é a sua presença então você como boa filha que tanto é você mandou aqui pra gente conversar a respeito do assunto porque senão você já teria tomado a sua decisão você tá apaixonada você só tem 28 anos entendeu? se você não tivesse afeição pela sua mãe isso já tem de ir embora você tinha dito seus irmãos e pra suas cunhadas olha vocês também fazem parte aqui desse bolo já cuidei da minha mãe por alguns anos agora vou cumprir o meu destino vou à procura da minha felicidade vocês façam a sua parte mas você não tá pensando assim por isso que você pediu a minha opinião e dos ouvintes se você quiser seguir a sua opinião você não vai perder o seu amor por isso se você deixar de tê-lo será por outras razões não é por essa é uma atitude digna você ficar cuidando da sua mãe você não tá fazendo nada errado você não tá sendo desonesta com ele você não tá sendo infiel com ele você não está sendo desrespeitosa com ele você não tá fazendo nada pra perdê-lo é preciso você ter em mente isso vocês todas e vocês todos estão me ouvindo que às vezes a pessoa fala assim rapaz eu perdi tal coisa perdeu como? perdeu por quê? contribuiu? fez por onde? não então né deixa eu finalizar aqui com mais uma alô bom dia oi quem fala? é de Zé aqui de Cidade das Rosas Cidade das Rosas muito bem meu amigo e qual a sua opinião? a opinião é o seguinte Eduardo você pra mim é o máximo você disse agora há pouco o que você tem que não perde você pede o que não é seu então se o cara gosta é apaixonado por ela e ela por ele ele vai trabalha quando ele tiver uma folguinha ele vem em casa ou quando a mãe melhorar ou alguma coisa aí a mãe vai lá ela leva a mãe tá entendendo? sim eu acho que ele tem que fazer ela tem que fazer isso tá certo e na hora que ele tiver uma condiçãozinha ele vem vem aqui ou ela vai pra lá com a mãe se der muito bem obrigado amigo boa quinta-feira pra você ligue sempre eu fico aqui aguardando a sua história aproveita essa oportunidade que eu dou pra você de você desabafar e tomar um rumo na sua vida é 987495040 escreva sua história a hora que você quiser não precisa ser agora pode ser ditado pode ser de noite 987495040 você não será identificado ou identificada eu só coloco no ar aquilo que você permitir e eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar que a sua vida vai mudar que você se sentirá menos desconfortável diante do sofrimento que já é muita coisa tá e desejo que essa moça tome a melhor decisão na vida dela que ela continue a procura da felicidade mas com os pés no chão e eu volto amanhã com a procura da felicidade essa parte da minha vida essa pequena parte chama-se felicidade estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento esmalte dot da cor dos seus sonhos revenda 3421-1341 e clínica oitava rosado zona norte consultas exames e procedimentos detalhes com preços populares 3614-9655 bom dia bom dia bom dia na rádio globo 11 horas e 25 minutos e agora pra você que nasce em 1º de setembro vem aí o dia em que você nasceu as pessoas nascidas em 1º de setembro são firmes e capazes de lidar com as dificuldades que o destino desreserva tendem a ser pragmáticas práticas e no entanto envolventes e possuidoras de uma perspectiva de vida honesta e direta com frequência tem fantasias espetaculares mas demonstram capacidade de reverter tais sonhos ao nível prático obtendo assim um bom retorno financeiro os nascidos no dia 1º de setembro não brincam em serviço ofendem-se com tentativas de menosprezo ao que fazem ou de destruição de seus esforços são no entanto capazes de ouvir críticas construtivas sempre interessados em saber como fazer algo melhor são bastante perfeccionistas e portanto abertos a sugestões para aprimorar seu trabalho embora com orientação mental também tem um lado muito físico a menos que suas necessidades físicas sejam atendidas por meio de admiração e estímulo sentem-se infelizes e frustrados indivíduos lutadores estão prontos para passar das palavras a ação e em geral não fogem da luta os nascidos nesse dia percebem que muitos conflitos surgem em seu caminho são sobreviventes mas tem limitações também logo em alguns casos não devem abusar da sorte mas ao contrário devem satisfazer-se com o que possuem incluindo as perdas e parar no momento certo devem aprender a dar as costas para uma maré de boa sorte a fim de evitar o desastre por serem muito perseverantes podem precisar aprender essa lição da maneira mais dura possível os nascidos nesse dia devem aprender que nem todos pensam como eles a esse respeito outros podem achar melhor manter uma distinção clara entre atividades mentais e físicas essa diferença pode provocar mal entendidos entre namorados e amantes além disso precisam aprender a ser um pouco menos sérios a respeito de suas carreiras e a não se restringirem a se divertir apenas nos finais de semana ou nas suas férias parabéns para você Globo parabéns a todos os aniversariantes Maria Elza Marques da cidade de Jardim e uma Fonseca é homenagem do irmão Robson Fonseca na Candelária tá Monique Aline a filha do nosso colega Cícero Robério Pereira de Azevedo gerente comercial e a sua queridíssima sogra Livoneide Freire né Robério que não é bobo nem nada nem nada está dizendo não esqueça do nome da minha sogra mas como tem aniversário ante hoje falar em sogra eu quero parabenizar também a minha dona Lindalva eu quero dizer para a senhora eu quero falar uma coisa para a senhora o seguinte eu sei que a senhora está precisando muito que Deus ajude na sua saúde mas presta atenção Deus Deus lhe deu o nobre privilégio de ser uma pessoa que sempre teve a casa cheia com filhos ou netos e agora até com bisnetos Deus lhe deu a capacidade nobre da generosidade Deus lhe deu o que não se aprende nos bancos de faculdade ninguém fica generoso porque foi fazer uma faculdade ninguém fica generoso porque foi para um banco de escola generosidade é uma dessas dádivas de Deus e quando a senhora pedir a Deus que lhe ajude na sua saúde não esqueça disso não esqueça de dizer a Deus também o que Deus já lhe proporcionou na sua vida a extraordinária oportunidade de ser generosa com aqueles que precisam tá certo claro que eu desejo que a sua saúde melhore porque a senhora sabe quantos ainda precisam que a senhora permaneça por aqui por muito tempo a senhora sabe disso mas eu lembro eu lembro do que do que tem acontecido comigo eu tô falando aqui de generosidade do que Deus nos proporciona Deus já Deus já me proporcionou tanto do tão pouco que eu tinha do tão pouco que eu parti né eu parti de tão pouco pra chegar onde eu cheguei que se agora algo me falte caso me falte eu não terei o direito de blasfemar eu não terei o direito de reclamar nem de lamentar a Deus você meu amigo não só a senhora dona Nidalva mas a todos os que estão me ouvindo preste atenção disso o quanto nós já temos agradecer pelo que nos foi acrescentado daquilo que nós quase nada tínhamos você sabe que a gente parte do nada a gente nasce nu a gente nasce sem andar sem falar a gente nasce completamente desprovido e é no caminho da vida que Deus está nos proporcionando a inteligência a capacidade de conquistar coisas a capacidade de amar a capacidade de ser generoso que são coisas muito raras e muito difíceis hoje em dia então vamos pensar nisso vamos pensar que se porventura falte alguma coisa não esqueçamos daquilo que Deus já nos deu que Deus já nos acrescentou se algo me faltar a partir de agora eu já estarei satisfeito pelo que Deus me proporcionou até agora tá e tenha sempre semente mesmo que você esteja numa situação adversa numa situação difícil eu não estou falando isso porque eu tenho emprego eu não estou falando isso porque eu constei algumas coisas eu não estou falando isso somente porque eu estou próximo de pessoas que me amam não é por isso que eu estou falando é porque Deus em si é tão generoso que você não deve somente pensar nele quando as coisas estão muito bem quando você está empregado quando você tem dinheiro no banco essas coisas que nós geralmente nós não temos isso porque quem vive de trabalho não tem como ficar rico né você gostou da frase? vou repetir viu? quem vive só de trabalho dificilmente fica rico a não ser seja uma pessoa muito competente numa profissão muito rentável né como a minha profissão que eu escolhi não é rentável eu não tenho como ficar rico com a minha profissão eu podia ficar rico se eu entrasse em outras áreas né que eu não quis tal mas estou falando assim porque né a vida é isso tá eu também não estou dizendo que para ficar rico tem que fazer certas coisas não é isso que eu estou dizendo eu estou dizendo tem profissões que são muito rentáveis né que você pode ganhar bem eu estou falando isso que as pessoas pensam que Deus só ajuda você se você estiver com dinheiro ó Deus e dinheiro nada a ver primeiro não pode ter sido Deus que inventou o dinheiro quem inventou o dinheiro foi a ganância humana tá depois que inventaram o dinheiro o mundo piorou muito eu acho que depois que inventaram o dinheiro a humanidade perdeu de uma vez por toda a capacidade de ser feliz porque o mundo é dividido entre os que tem dinheiro os que não tem e ambos não são felizes os que não tem são felizes porque não tem e os que tem dinheiro são felizes porque tem você conhece um rico feliz não conheço conheço pobres felizes agora claro ser feliz morando num barraco de palha sem ter o que comer é complicado né também né mas também você viver num palacete cheio de problemas existenciais também é uma porcaria né então qual é o meio termo o meio termo é você aceitar a vida como ela é né é o como o Nietzsche falou né o amor fat é o amor a vida tal qual ela é esse amor é legal né amor a vida do jeito que a sua mulher é amor a vida do jeito que seu marido é amor a vida do jeito que a sua casa é amor a vida do jeito que você vai pro trabalho de carro a pé numa bicicleta ou a cavalo esse amor fat é de torar é ou não é que aí não tem problema porque a gente quer amar o amor platônico amor de platão amor eros amor desejo amor pelo que você não tem eu não tenho isso eu não tenho eu não tenho eu não tenho você nunca está conformado porque você deseja sempre aquilo que você não tem né e quanto mais o seu ego for um buracão aquele ego enorme mais você estará longe da felicidade tem pessoas que tem o ego o ego da pessoa é um buraco tão profundo que foi até medo medo é aquela pessoa que fica querendo 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 24 horas por dia querendo destruir o outro pra ter mais pra ter mais pra ter poder pra ter fama pra ter sucesso pra ter 50 mil acessos na internet no facebook no instagram é uma coisa impressionante impressionante é uma doença é uma impinge é um câncer que corrói o ser humano não é verdade? e aí você não pode ver ninguém com nada você fica querendo botar abaixo derrubado fica chamando o outro de ladrão esse vizinho comprou um arraio que você deve ter roubado se ele roubou pra comprar arraio você pode ir mas dele você não tem nada a ver com isso é difícil ser feliz se o seu buraco for muito grande feliz daquele que tem um buraco pequeno tô falando do ego viu pessoal o ego é uma impinge que corrói você 24 horas por dia ame o que você tem ame a vida que você tem se puder melhorar bem se não ame eu volto em dois minutos ai como era grande gente que homem é esse estamos apresentando com Duarte Júnior se você está precisando fazer um tratamento dentário é agora porque eu tenho dito aqui eu até numa das participações aqui no quadro cuidando de você eu falei sobre isso a gente pensa que dentição legal é apenas uma questão estética nada disso a sua saúde bucal é fundamental pra sua saúde em geral tá certo então marque uma avaliação agora lá na oitava rosado é 3614 9655 3614 9655 aqui no whatsapp vamos dar aqui alguns alôs porque são muitos eu não tenho como dar conta de todos deixa eu ver aqui quem foi que deixou o nome quem está desejando um feliz aniversário para todos todas as irmãs de rosa que se unem é Valdete Maria Varli os filhos o esposo dela no alecrim tá certo muitas felicitatas pra você tá é ouvinte está dizendo setembro veio para testar minha fé em mim e na minha capacidade de pensar com clareza é tomara que setembro lhe ajude aí nas suas decisões tá graças soares você é nota 10 você é sensacional ela disse que viu o Ronaldo Tavares na TV e gostou muito é bom dia não disse o nome tô ouvindo aqui muito atenciosa Irani dos Guarapes um abraço pessoal dos Guarapes também aqui conosco Jerusa tá dizendo você me emocionou agora é Deus te abençoe é Deus te abençoe aqui já é uma outra você é uma pessoa muito especial pra nós ouvintes Ana Paula de Serrosado de Serrosado também conosco me chamo Suzane Souza um abraço pra minha mãe Leila Anacleto Zé Farias meu amigo a todos os Vazianos ah pessoal de Vazia nos acompanhando obrigado pela audiência de vocês tá bom é Carlos Lira contabilizando ao seu dispor é Carlos Lira é contabilista é vou pro intervalo volto daqui a pouco no Manhã da Globo bom dia bom dia bom dia na Rádio Globo ok são onze horas e quarenta e um minutos ouvinte aqui tá dizendo eu trabalhei numa empresa dezoito anos e nunca tive condição de comprar sequer uma bicicleta a minha vida financeira está melhor agora porque eu estou trabalhando no meu próprio negócio com muito esforço dedicação consegui fazer um nível superior montar meu próprio negócio é ela pediu pra eu não colocar no ar mas como eu não disse seu nome querida não tem nada e outra coisa que você não disse nada demais está falando do seu sucesso que é muito importante viu parabéns pela sua atitude é Joído do Alecrim 300 seu programa realmente é muito produtivo pra nós ouvintes você tem uma forma muito especial de conduzi-lo obrigado obrigado querida pela sua pela sua atenção tá show de notícias mais uma pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo a secretaria municipal de administração natal confirma a anulação do concurso da saúde e pretende realizar um novo certame em 180 dias com possibilidade de prorrogação e para o operacionalização do ressarcimento aos candidatos da taxa de inscrição quer dizer a devolução do dinheiro né olha a França operacionalização do ressarcimento não é melhor dizer a devolução do dinheiro não é melhor dizer que vai devolver o dinheiro operacionalização do ressarcimento é que é isso é que é isso rapaz oxe é as provas do concurso para preencher 1.339 vagas para cargos de nível superior e médio foram aplicadas em junho e houve aqueles problemas todos e tal então tá aí a prefeitura pretende fazer o concurso de novo em até 180 dias e vai ver como é que faz para né que mecanismos usar para devolver o dinheiro da taxa de inscrição você sabe de tudo no Manhã da Globo e agora cuidando de você a dica de saúde do Manhã da Globo Manhã da Globo cuidando de você olha uma pergunta difícil de responder mas que muita gente gostaria de saber afinal de contas afinal de contas café aumenta ou não a pressão arterial pense numa pergunta difícil de responder porque se você abrir 50 sites 25 vai dizer que sim 25 vai dizer que não eu vou ficar com uma lógica não sou médico nem nutricionista e muito menos nutrólogo não sou mas eu acho que tudo que acelera o metabolismo pode mexer com a pressão arterial não tá acelerando? então mas uma matéria da revista Veja não é de agora essa matéria já faz tempo mas só para você ter uma ideia como há opiniões contrárias a essa de que café prejudica mais ainda a pressão arterial consumir mais do que uma xícara de café por dia não aumenta a pressão arterial segundo estudo americano publicado no The American Journal of Clinical Nutrition aqui tem que ter cuidado porque você poderá dar um nó na sua língua ao contrário do que diziam pesquisadores anteriores ou pesquisas anteriores a descoberta sugere agora que as pessoas podem beber café à vontade sem medo de problemas como hipertensão ataque cardíaco e redução da expectativa de vida foi uma pesquisa muito abrangente porque chegou a mais de 170 mil pessoas então assim de qualquer modo de qualquer modo você que adora café preste atenção preste atenção primeiro aquela velha dica converse com o seu médico segundo como dizia a minha saudosa avó tudo demais é muito você não precisa ficar tomando uma xícara de café toda hora tá certo? se você tomar café com moderação e se você não tiver um comprometimento na sua pressão arterial que haja uma recomendação médica para não tomar cafeína eu estou falando café cafeína tá certo? porque tem chá que tem café cafeína tem refrigerante que tem cafeína tem chocolate entendeu? quer dizer é a substância não é o café em si né? tem pessoas até que já estão optando pelo café descafeinado né? Maria José que quer falar inclusive sobre o café alô? bom dia Duarte bom dia olha as pessoas falam que café tira sono eu eu mesma pessoalmente eu digo é mentira e outra que café aumenta a pressão eu digo também que é mentira porque eu tomo bastante café eu já estou caminhando já por 65 anos a minha pressão é 12 por 9 entendeu? e eu tomo bastante café quem disser que aumenta que baixa que é mentira e dizer que tira sono o que vai tirar sono cadê a pessoa passou a noite no velório ou cuidando doente toma um cafezinho pra despertar é porque o café é quente é anima e não que ele tire sono porque eu tomo café e vou me deitar e durmo bem é assim mesmo que eu faço obrigado Maria José aí que pesquisa que nada que ralvo de que nada Maria José e negócio de pesquisa de 170 mil pessoas é Maria José da Ridinha só tem um problema só tem um problema Maria José cada um é cada um o problema é esse tem pessoas cujo o organismo reage a cafeína e a pessoa perde o sono tá certo eu a exemplo de você eu tomo café pra dormir digamos que eu esteja em casa de noite 11 horas da noite assistindo um filme francês um filme Três Corações aí eu recomendo recomendo ótimo filme olha atenção você que gosta de assistir um bom romance francês não percam hoje o filme Três Corações eu vou até contar aqui o filme eu só não vou contar o final o rapaz despede o trem numa estação numa determinada cidade francesa ao perder o trem ele encontra uma moça uma jovem uma jovem uma seba começa um bate-papo e daí surge um início de romance e ele marca e ele marca com ela pra se encontrar no determinado dia seguinte lá numa determinada praça só que ele tem um piripaque cardíaco e ele não vai ele não vai ela vai e ela vai embora pros Estados Unidos que ela mora lá e casada e tudo né e aí ele fica na França e ele adivinha quem ele encontra e por quem ele se apaixona pela irmã dela e aí sabe o que acontece com ele olha aí Cristóvão ele é marionete né olha aí nossa isso é velho ele encontra a irmã dela se apaixona por ela e casa com ela sem saber que é a irmã dela e aí um belo dia ele vai casar né aí um belo dia adivinha quem é que a irmã chamou pro casamento ela e adivinha como é que ele descobre que vai casar com a irmã da moça que ele se apaixonou na estação ele vai visitar a casa dela e vê lá um quadro na parede da família quando olha tá lá a irmã dela é um filme muito bem feito muito bem feito entendeu então mas voltando o café que eu tô fazendo o quadro cuidando de você não esqueci não eu tô assistindo três corações lá em casa aí me dá vontade de dormir eu tomo café eu tomo café mas veja bem cada caso é um caso tá certo tem pessoas que tomam café e perdem o sono aí é sim o café daqui o que é que tem é forte é o café daqui eu vou entregar o café daqui o café daqui você veio falar em curva glicêmica curva glicêmica é um teste que você faz pra saber se é diabético não precisa basta vir aqui tomar um cafezinho se tiver algum diabético aqui na empresa ele toma o café e cai porque dá uma hiperglicemia e a gente fica aqui tomando esse café a gente fica brincando com a vida vai tomar um cafezinho vai tomando café diz que é tão doce que quando sobe a surmiga sobe atrás é um espetáculo e o pior que eu só gosto de café assim eu só gosto de café forte encorpado quente e muito doce só isso amanhã tem mais cuidando de você dicas de saúde do Manhã da Globo e agora posso seguir? vamos lá ouvinte fazendo que adora café ela diz que adora café muitas aqui pedi um alô e você não leu nossa Milka de Cidade Nova quero registrar o aniversário da minha sobrinha Josilene conhecida como Lena felicidade saúde paz beijos da sua tia e sua mãe Lurdinha obrigado Milka desculpa não ter lida porque você não faz ideia de quanto as mensagens caem aqui nesse whatsapp se você tivesse uma ideia é porque não dá tempo na escuta Beto Paulo Manso Gilson Bife e Baia tudo junto né tudo junto e misturado como diria latino né latino chegou um dia na gravadora falou eu sou cantor e todo mundo acreditou você vê quando a pessoa tem sorte você já cantou eu sou então pode cantar e pronto ouvinte eu não sei se é psicológico mas quando eu tomo café não consigo dormir direito não pode não ser psicológico viu querido pode ser a cafeína que interfere no seu sono viu tá certo tá certo e terminou eu não acredito que eu vou ter que ir embora mas eu vou até amanhã se Deus quiser que eu vou ter que ir embora só A CIDADE NO BRASIL